Ele é bubói, sem plano Não sabe na passado, já vou chorar, chiu Não sabe na passado, já vou sofrer, chiu, Ana Se você é de mim, eu não te prometeu Uma menta tal, melhor de mim Ana D'alhebói que pova coxi Lugar mais lindo na duvada Fai mentira o carinho de tarde e de noite e de ser durada Boa noite O bom do ser que eu lhe Que é carta, meu amor Que é carta, juro eu Que tá no sobo Sobo, sobo Nunca te amagou Nunca te injuriou Dama, sobo, sobo, sobo Oh, Ana Bem foz e parte minha vida Ana Bem guia tudo em espaço Demo Dampo mono, giramundo Quinta fase eu esqueci, tudo magras Da libo que pova coxi Lugar mais lindo na Dubai Minta faz eu venci vos medo Dá-me a busca de feitos Pra apontar ser que ele ou me Que carta magoou Que carta enjuriou Que tá na sobra Sobou, sobou Un carta magoou Un carta enjuriou Dá-me sobou, sobou, sobou Oh, Ana Sabi mais eu sofricheu Ana Moi linda demais Que nadie trobarás Buta per si sabe demais Seu vacunii Minta faz eu venci vos Que carta magoou Que carta enjuriou Que carta enjuriou Que tanto sobou Sobou, sobou Un carta magoou Un carta enjuriou Un carta enjuriou Minha alma soba, sobou, sobou, sobou Oh, Ana Minha Minha te papuniiou Minha te faça sofrina Se vou pa' cuniii Da-mi van Niamorada Se vou cair Minha te faça sofrina E me van Oh, Ana Oh, Ana Oh, Ana Oh, Ana Oh, Ana